Música Criada em 1998, a Lei 9.613 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro tornou mais eficiente o procedimento penal dos crimes de lavagem de capitais e repressão à criminalidade econômica. Em 2012, a legislação passou por ajustes e foi alterada pela Lei 12.683. Agora, 22 anos depois de sua criação, o texto vai passar por reforma. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, instituiu uma comissão de juristas para apresentar um anteprojeto de reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro. A comissão será composta por 19 juristas. O presidente será o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Além dele, os ministros do STJ, Antônio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik, também farão parte do grupo, que contará com o apoio de seis consultores. O relator dos trabalhos será o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ideia é que o grupo aponte, diante do tempo decorrido desde a criação, lacunas e dificuldades encontradas no texto da lei e sugir as adaptações necessárias, também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Depois de 22 anos e após oito anos da última revisão legislativa e considerando que ainda hoje está em discussão no Supremo se o crime de lavagem é instantâneo ou permanente, por exemplo, ainda hoje está em discussão. É sinal de que é natural que o órgão, o poder responsável pela elaboração das leis se sinta no direito de definir isso, se for o caso. Mas na ausência ou na lacuna, o judiciário tem que fazer a interpretação a respeito da lei que existe. Os trabalhos serão divididos em 16 subrelatorias com a finalidade de aprofundar temas específicos, como o tipo penal, medidas cautelares pessoais e os efeitos da condenação por lavagem de dinheiro. Após as discussões e a construção de um texto base, a comissão fará audiências públicas e reuniões com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho da Justiça Federal, Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, entidades da sociedade civil e especialistas de outros países. As discussões serão todas virtuais. A partir daí, o relator terá 30 dias para a apresentação do relatório, que após ajustes, será levado pelo presidente para a aprovação da comissão. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias a partir da instalação da comissão, mas o período pode ser prorrogado. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a revisão integral da lei de lavagem de dinheiro vai proporcionar maior segurança jurídica ao tema. Sim, o Caixa 2 está muito embrincada a discussão com o crime de lavagem. E nada melhor do que o parlamento se pronunciar a respeito desse diálogo, vamos dizer assim, desses dois ilícitos penais para fins de definição de natureza jurídica, de competência e de efeitos, alcances. De acordo com o Banco Central, a lavagem de dinheiro movimenta cerca de 6 bilhões de reais todos os anos no Brasil. No mundo, a projeção é de cerca de 1 trilhão de dólares. Ou seja, algo em torno de 2 a 5% do produto interno bruto mundial é lavado. Impacto que leva a prejuízos econômicos, sociais e políticos incalculáveis. O crime tem um perfil considerado recente dentro do ordenamento jurídico e em muitos casos está ligado a outros crimes, como o tráfico de entorpecentes e corrupção. O que, de acordo com o presidente da comissão, torna a reforma da lei um desafio. Nessa perspectiva, um processo como esse, nós não podemos dizer que não necessitamos de reflexão constante a respeito desse tema. São muitas as controvérsias e são muitos os divisores de águas entre aquilo que é lícito, o que faz parte de um planejamento econômico de uma empresa de forma lícita, daquilo que é ilícito. Legenda por Sônia Ruberti